Sigo as ruas da cidade E em mim só segue o desejo De chegar para te abraçar E em mim só segue o desejo De chegar para te abraçar Se fosses luz, amor, ai luz do dia Sorriso inspirador de fantasia Se fosses algo amor, qual a loucura Que mata a sede a flor da ternura Se fosses luz, amor, ai luz do dia Sorriso inspirador de fantasia Mas sempre tudo o que aportas tem a vida Só quero o teu amor Sejas vida minha E em mim só segue o desejo De chegar para te abraçar Se fosses luz, amor, ai luz do dia Sorriso inspirador de fantasia Se fosses algo amor, qual a loucura Que mata a sede a flor da ternura Se fosses luz, amor, ai luz do dia Sorriso inspirador de fantasia Mas sempre tudo o que aportas tem a vida Só quero o meu amor Sejas vida minha Mas entre tudo o que aportas tem a vida Só quero o meu amor Sejas vida minha Sejas vida minha Seja vida minha